Saiu o leão? Parece que saiu sim. Parece ou saiu? Parece ou saiu? Parece ou saiu? Hoje Felipão voltou a negar que tivesse sido chamado. Eu vou falar mais uma vez, para que vocês focalizem bem nos meus olhos aqui, porque daí alguém pode conhecer para o olho e vai dizer se é mentira ou não. Ninguém me fez o convite. O Scolari chegou a falar sobre a possibilidade de um técnico dirigir a seleção e o clube ao mesmo tempo. O Vanellay trabalhou em duas seleções e clube. A Tele foi São Paulo, mas muito pouco tempo, eu acho. Quando se trabalha 30 dias num local e 3 dias no outro, pode ser compatível. Mas quando não existe essa possibilidade, dificilmente um técnico vai servir a dois senhores ao mesmo tempo e com a mesma qualidade e sem ter problemas e tudo mais. Mas quando a marcação apertava... Eu não me vejo em situação nenhuma. Não adianta vocês tentarem colocar uma pergunta que eu vou responder sempre da mesma forma. Não adianta vocês jogarem. Esse é o jogo do gato e rato. Entendeu? Então vai ser sempre o jogo do gato e rato. Tchau. Tchau.